10 horas e 54 minutos, estamos começando mais uma edição do nosso programa da comunidade. Eu olho aqui para a minha canhota aqui na 3 e mando um oi para o chefe que está sentado aqui. Dá faixa um pouquinho na hora, chefe. Não, mas é que é, obviamente, mas o chefe está aqui sentado assistindo o programa hoje ao vivo a cores na plateia. Alô, chefe, muito bom dia. Ok, muito bom dia. 10 horas e 55 minutos, você que está do outro lado, liga para a gente, liga para os nossos telefones 3307-3951-3307-3952. Está ligado com o nosso WhatsApp? Quem é que está ligado com o WhatsApp aí? Levanta a mão. Quem é que está ligado com o WhatsApp aí? Levanta a mão. Ok, está todo mundo levantando a mão agora. 999-9207-0090 é o nosso telefone. Manda aquele vídeo, manda aquela foto, faz aquele sinal de fumaça. E a gente também está ligado pelo Facebook. Alô, você ligado com a gente pelo Facebook? Um ótimo dia. Continua ligado com a gente. Mas eu só perdoo você não estar ligado aqui no nosso canal. Se você estiver lá no trabalho, dando aquela fiscalizada lá no Facebook, dando aquela olhada na notícia, como, por exemplo, os vigilantes lá do shopping, do Amazonas Shopping. Toda vez que eu chego lá no Amazonas Shopping, para ir lá no salão, me ajeitar lá no espaço, ele diz, olha, eu te assisto pelo Facebook. Que legal isso, né? Eu assisto você todos os dias pelo Facebook. Obrigada pela audiência, todo mundo que está ligado com a gente pelo Facebook. Vamos lá trazer as notícias de polícia nesse dia de hoje, porque a sexta-feira foi problemática. Desde ontem, viu que está acontecendo uma série de notícias de polícia. A gente vai trazer para você, que está aí do outro lado, que três pessoas foram baleadas na tarde de ontem em um dos cruzamentos da Avenida Noel Núteos, na zona norte de Manaus. Entre os atingidos está uma adolescente de 16 anos. É o que a gente confere agora. Coloca para mim, Noar. As margas nos vidros do carro mostram o quanto foi violento o ataque dos criminosos. O crime foi na tarde desta quinta-feira, nesta avenida da Cidade Nova, zona norte da capital. Este vídeo mostra o momento em que as vítimas, dois homens e um adolescente de 16 anos, esperavam pelo socorro depois de serem baleados no semáforo. Russo Lima Azevedo, de 50 anos, era o condutor do veículo. No banco do passageiro estava o aposentado Carlos de Almeida Cruz, de 60 anos, que é proprietário do carro atingido. Já na parte de trás, estava a adolescente. O trio passava nesse cruzamento quando uma dupla e uma motocicleta chegou atirando. Foram pelo menos 10 disparos. Todos os ocupantes do carro foram atingidos. A jovem foi atingida em uma das pernas e não corre risco de morte. Assim como o proprietário do carro, aposentado de 60 anos, ele foi atingido de raspão nas costas. Já Russo foi baleado no abdômen e teve de passar por cirurgia no hospital Platão Araújo. Ele usava uma tornozeleira eletrônica na hora do ataque. Deparei-me com o carro alvejado aí com, no mínimo, 10 tiros. O carro estava parado ali na altura da Noel Núteos. Até o presente momento, nós não sabemos qual foi a motivação desse crime. O caso foi registrado no 6º Distrito Integrado de Polícia, na Cidade Nova. Por enquanto, a polícia não tem pistas dos atiradores responsáveis pela tripla tentativa de homicídio. Uma situação gravíssima e, gente, que parece que não tinha nada a ver com a história, no caso do adolescente, no caso do aposentado, aí acabou sendo baleado. Obviamente que o rapaz que usava a tornozeleira eletrônica, a polícia vai puxar para saber quais eram as motivações, por que ele estava usando a tornozeleira eletrônica, que crimes pode ter cometido. Mas 10 disparos contra o carro, nós não podemos dizer que foi um engano. Nós podemos dizer que foi um engano? Claro que nós não podemos dizer que foi um engano. Não foi um engano. Ninguém se enganou. Foram 10 disparos. Durante os 10 disparos, se fosse um engano, alguém viria, olha, está errado, o carro corre que a gente errou. Não foi erro. Então a polícia vai ter que investigar para se chegar aí, a motivação, para se chegar à motivação e à autoria desses disparos. Mas o fato é que os três estão vivos, o russo, que foi o que precisou ser submetido a uma cirurgia, também está vivo. Ninguém morreu até agora. Ninguém morreu. E não até agora. Espero que ninguém morra aqui. Ninguém quer que ninguém morra aqui nesses atentados, obviamente, porque tem que ficar vivo para explicar para a justiça o que está acontecendo e se chegar à autoria dessas mortes. Apesar da gente saber que a polícia não precisa muito da vítima sozinha para poder a vítima declarar quem é o autor. A gente tem vários casos de vítimas que morreram e que a polícia descobriu a autoria, né? Porque não é só o testemunho de uma pessoa que vai indicar quem é o autor de determinada morte. A gente vê um caso, infelizmente, de um possível acerto de contas. Ninguém sabe o motivo, porque 10 tiros pode ser um possível acerto de contas, infelizmente, né? E a gente vai aguardar as investigações para se entender exatamente o que foi que aconteceu e por que esse carro foi alvejado com cerca de 10 disparos. Não acaba por aí, não são 11 horas. Teve um outro tiroteio também na Compensa. Volta para mim aqui, Gesiel. Na Compensa 2 teve um tiroteio, pessoas ficaram feridas, um morreu. E quem vai trazer os detalhes desse caso é Bruno Fonseca. Coloca para mim. Olá, Márcia, é isso mesmo. Quatro pessoas foram baleadas em um bar aqui na Compensa, na zona oeste de Manaus, na noite dessa quinta-feira. Segundo informações de policiais que acompanham a ocorrência, o fato aconteceu por volta das 10 da noite. E as vítimas foram trazidas aqui para o serviço de pronto atendimento Joventina Dias. Ainda segundo a polícia, Márcia, as quatro vítimas eram homens, mas não tiveram os nomes divulgados. Dois deles foram atendidos no próprio SPA e os outros dois foram levados a hospitais particulares. Um dos envolvidos na tentativa de homicídio veio a óbito aqui no SPA. Funcionários do SPA Joventina Dias tiveram que fechar as portas do hospital para evitar que populares e familiares e curiosos que se amontoavam aqui no local invadissem a unidade em busca de informações. O caso foi registrado na 8ª Companhia Interativa Comunitária, que continua apurando os detalhes da ocorrência. Viu, Márcia? Agora, sobre informações preliminares que a gente continua apurando aqui a nossa equipe de reportagem, Márcia, o que se sabe é que essas quatro pessoas baleadas, como eu acabei de dizer, estavam nesse bar, né? E homens encapuzados desceram de um carro e alvejaram essas pessoas. O principal alvo, Márcia, segundo populares, era um homem aí conhecido como Vandinho. Mas isso ainda não está totalmente confirmado. A polícia continua na investigação sobre esse caso. Bruno Fonseca, para o agora. E foi, muito obrigada, Bruno Fonseca, que foi exatamente quem acabou morto. Segundo as primeiras informações que o Bruno trouxe, depois de ter ido lá no local para poder apurar as informações, o alvo desse tiroteio era o Vandinho, que era o Evandro, que você estava vendo ali, inclusive, lá já no ML, depois de morto. E a polícia vai investigar para saber se os outros também eram alvos ou não. Mas o que se sabe é que, infelizmente, esse homem era o alvo e foi o que foi morto. Agora, o que me chama a atenção é a quantidade de pessoas que foi parar lá no SPA Joventina Dias. Tiveram que fechar o hospital. Muitos parentes das vítimas, obviamente, lá na frente do hospital Joventina Dias. Muita gente acompanhando essa aglomeração. E lá, obviamente, na Compensa, que é uma das grandes áreas vermelhas do nosso estado, igualmente como o Educandos. O Educandos também é uma das grandes áreas vermelhas do estado. E a gente acompanha aí, mais uma vez, infelizmente, esse tiroteio que acabou trazendo todo mundo, trazendo todo mundo aí, levando todo mundo lá para o SPA Joventina Dias. Essa agonia toda que vocês estão vendo, tirando o sossego e a tranquilidade de todo mundo. A Vanessa está me trazendo agora uma informação que lá na Matinha, foi isso, Vanessa? Onde era? Lá no Vale do Sinai. Corta aqui para mim, para três, por favor, Gesiel. Lá no Vale do Sinai, dentro desse horário do atentado que aconteceu na Compensa, no Vale do Sinai, ao mesmo tempo, também teve duas pessoas vítimas de uma tentativa de homicídio. Então, foi mais ou menos a mesma hora. Nós sabemos, a polícia vai investigar para saber se tem ligação às duas atuações criminosas, as duas atuações criminosas que levaram a óbito tanto o Vandinho, como você viu aqui pelas informações, e o Vale do Sinai, que teve duas pessoas que também foram vítimas de disparos de arma de fogo lá no Vale do Sinai. E também lá na Cidade Nova, que foi esse caso que a gente acabou de trazer. Isso, né, Vanessa? Esse caso que a gente acabou de trazer aqui. Ou seja, nós temos aí três tiroteios na cidade, que a polícia vai investigar para saber se tem envolvimento, se tem alguma ligação a esses três tiroteios. Porque o que a gente está vendo, houve no início do ano, houve no início do ano, a morte do Vitinho do 40. Não é isso? Vanessa, vai me corrigir aqui, que eu até cheguei hoje aqui comentando aqui na redação. Houve, no início do ano, a morte do Vitinho do 40, que infelizmente tem envolvimento com o tráfico de drogas, uma das grandes ligações de tráfico de drogas, facções criminosas, que acabou ferindo outras duas pessoas que não tinham nada a ver com a história. E nesse início do ano, que foi há quatro dias, nós estamos no dia 4 de janeiro, nós trazemos agora para você tiroteio no Vale do Sinai, tiroteio lá na Cidade Nova, na Noel Núteos, e tiroteio na Compensa, que acabou nessa confusão toda aí. Então, a gente está vendo que matou um, vai ter gente que vai morrer. Infelizmente, a disputa por ponto de tráfico de drogas. É isso que acontece, disputa por ponto de tráfico de drogas, a gente está vendo. Eu me lembro do caso que aconteceu também lá no 28 de agosto, foi uma aglomeração parecida com essa. Quem é que vai falar? Está louco? Nem eu ia falar. Ninguém tem que falar nada mesmo, não. A polícia vai ter que dar um jeito de ver quebra de cígito telefônico, grampear telefônico para poder descobrir. Vai chegar com o homem de bem, com a pessoa de bem, com o cidadão e perguntar, vem cá, tu viu alguma coisa aqui? Aconteceu alguma coisa? Tu sabe quem foi que fez esse tiroteio? Está louco? Não! Não, não, e nem tem que falar. Nem tem que falar. Porque a polícia não pode, durante as investigações, colocar em risco as pessoas de bem, porque vai vir o traficante por trás e vai acabar com essas pessoas. Então, não tem que falar mesmo. Não tem que falar mesmo. 11 horas e 5 minutos, agora você deu recurso da denúncia anônima. Liga para o 181, denuncia, se você souber de alguma informação, seu nome não vai ser revelado, você não vai ser identificado, e ainda colabora com o trabalho da polícia. É assim que, assim você pode ajudar. Olha, teve um outro caso também que eu vou trazer para você. Na madrugada, um carro foi roubado, na compensa. Você vai trazer aí as imagens, a gente vai ver as imagens aí, o momento em que ele desengata o vidro da Kombi, você está vendo aí, ó, né? Ele desmonta o vidro da Kombi e consegue entrar no carro. Entrou na Kombi, que é um carro utilitário, a gente vê que sabe que é um carro que tem várias funções e que é caro, desengatou o freio de mão e vai tentar empurrar o carro. É isso mesmo, gente? É isso, produção? É isso mesmo. Ele leva, ele furta o carro, levou a Kombi. Olha só isso, gente. Que audácia. Olha aí, ó, o momento que ele tira o vidro. Aí ele entra por dentro, ele entrou por esse vidro, né? Não, não entrou, não. Como é que ele conseguiu? Por que ele desmontou isso? A gente está tentando entender por que ele desmontou esse vidro aí, gente. Porque ele estava com uma chave de fenda já na mão, conseguiu abrir. Ah! Ah, foi isso mesmo. Ah, repete pra mim aí, que o Gesiel que é especialista nessas coisas, gente. Olha aí, ó. Gesiel que está aqui, eu não vi, eu não vi o momento. É, ele abriu a porta com outro braço. Gesiel. Salva de palmas para Gesiel Felício. Acabou de voltar da África e veio de lá expert em como se abrir um carro sem a chave. Tá ótimo. Tá aí, ó. Olha aí. Saiu levando na mão. Levou na mão. Isso é levar na mão. Porque ele não ligou o carro, ele levou na mão. Saiu arrastando a Kombi. Quem tiver informações sobre o paradeiro dessa Kombi, porque não é fácil esconder uma Kombi, entre em contato com os telefones 992-6745-93992-6745-93. É o número pra você poder manter contato com o proprietário desse carro, que infelizmente foi levado por esse cabra safado aí. Olha aí, ó. E quem souber o paradeiro desse indivíduo também, entra em contato com a Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos. Porque essa pessoa, infelizmente, levou o que não era dela e tem que devolver. Dado o recado, produção? Tá dado o recado, produção? Dado o recado. Você que tem do outro lado fica ligado, porque infelizmente a gente vê mais um caso de roubo e Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos vai ter que desvendar mais este crime. É assim que acontece. Vamos lá, gente. Três mergulhadores do Corpo de Bombeiros continuam, na manhã de hoje, as buscas pelo corpo do homem que desapareceu ontem no porto da Manaus Moderna. Ele se desequilibrou, parece que bateu a cabeça e caiu no Rio Negro. Quem trouxe as informações pra gente foi até a Patrícia de Paula. Você se lembra bem, foi ontem durante o programa. Ele foi identificado como Jaime Pereira Maquiné e, segundo informações da polícia, ele carregava bananas e teria escorregado. Um outro colega também, parece que tentou ajudá-lo e estava em estado grave no hospital, porque foi tentar encontrar o amigo, foi tentar colaborar com o amigo e também se feriu gravemente, né? Foi, deu entrada no hospital gravemente. Não se sabe até agora o que foi que aconteceu. Se ele escorregou e caiu simplesmente, se ele levou um choque elétrico e o outro colega, que também está em estado grave no hospital, também levou esse choque na hora de tentar ajudá-lo, o fato é que ele está desaparecido. Se ele caiu desacordado na água, infelizmente desembarcou desse mundo, né? Infelizmente. 11 e 9, vamos falar de operação. Operação apreende mototaxistas na zona leste de Manaus. Pelo menos 7 que trabalhavam irregularmente foram notificados e apreendidos. E é o que a gente acompanha agora. Põe na tela pra mim. Olá, Márcia, é isso mesmo. Sete mototaxistas foram apreendidos em uma operação contra o transporte irregular. A gente fala aqui direto da Avenida Grande Circular. Vamos mostrar aqui, Rui Mendes, a avenida, que é bem movimentada. Olha só, foi numa operação feita aí, né, pela polícia, Márcia, que esses mototaxistas foram apreendidos contra o transporte clandestino ou irregular de passageiros aqui da zona leste de Manaus, Márcia. Além das apreensões, foram feitas abordagens em pontos de mototaxis para orientar trabalhadores irregularizados quanto à necessidade de manter os cadastros atualizados na SMTU. Em 2017, Márcia, a SMTU apreendeu mais de mil veículos irregulares que foram encaminhados ao parqueamento do órgão. Os veículos apreendidos são liberados depois de pagamento de multas e de áreas que têm valor variado de acordo com o modelo de veículos. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Bruno Fonseca. Não dá pra andar irregularmente pelas ruas da cidade. O Detrão, o Departamento Nacional de Trânsito, precisa controlar e fiscalizar esses veículos. E sabe por quê? Quem é inscrito, quem está regularmente cadastrado, quem trabalha com todas as despesas pagas, os impostos, tudo aquilo que a gente vê, não é justo que essa pessoa seja cobrada e tenha uma carga tributária enorme e que o outro ganhe a mesma coisa sem ter a despesa da carga tributária, como a gente vê sempre em todos os lugares. E outra coisa, as fiscalizações, notificações, as apreensões acontecem por um simples motivo. Elas acontecem por um simples motivo, para poder garantir a segurança dentro do tráfego do nosso trânsito, do nosso dono das nossas ruas. É por isso que acontece. Então, tem que ser fiscalizado sim e temos que aprender a obedecer as regras. Nós temos que aprender a obedecer as regras. E olha, deixa eu dizer uma outra coisa para vocês que estão aí do outro lado acompanhando o programa. O DETRAN, o Departamento de Trânsito, ele precisa cobrar e nós também precisamos cobrar. A gente não pode andar de forma irregular, utilizar serviços de maneira irregular. Não é justo conosco, não é justo com quem está regular. E não é justo a gente colaborar com irregularidades, porque é isso que acontece. Quando a gente usa serviços que não estão regularmente cadastrados, que não estão em dia, que não estão dentro da legislação, a gente está colaborando para o descumprimento da legislação. É isso que está acontecendo. A gente está colaborando para o descumprimento da legislação. Então, a gente precisa estar na linha, estar na linha, porque a gente não pode permitir que ninguém segure no nosso braço. Ninguém pode segurar no nosso braço. É muito feio a gente pregar tanto que está correto, pregar tanto que está justo e ir lá e pegar o mototaxista irregular. Ir lá e fazer um serviço que está irregular. Não está certo, não tem que fazer. Não tem que fazer. É aquilo que eu falei ontem. O errado é errado mesmo que todo mundo esteja fazendo. E o certo é o certo mesmo que ninguém faça. Olha só, são 11 horas e 13 minutos. Ontem a polícia deteve um homem na zona leste de Manaus com uma pistola 9mm. Segundo a polícia, a arma foi encontrada escondida no quintal do suspeito, atrás de uma casinha de cachorro. Como é que foi essa história aí, Valdir Adriano? Me conta direito. Foi no início da noite desta quinta-feira, na Rua 7, no São José 2, zona leste da capital. Daniel Santos de Almeida, de 20 anos, foi detido em flagrante, em posse de um armamento de uso restrito. Os militares chegaram até o suspeito depois de denúncias anônimas. Após uma busca minuciosa na casa dele, nada foi encontrado. Mas as buscas continuaram e eles encontraram a pistola em um local inusitado do quintal. Então a nossa equipe foi ao local, conseguimos localizar a residência informada. Fizemos contato com o suspeito, com o Daniel, o qual inclusive autorizou as equipes a fazerem buscas no interior da sua residência. No entanto, nada foi encontrado, mas a equipe ali já com a experiência diária ali, realizou também buscas no quintal da residência. E foi encontrado atrás de uma casa de cachorro, de uma casinha de cachorro, uma pistola 9mm com 7 munições. Em depoimento, Daniel informou desconhecer a origem da arma. Apesar disso, ele foi autuado por posse ilegal de arma de fogo de uso restrito. Eu acho é graça. Por que eu estou rindo? Dou uma moeda. Para quem adivinhar por que eu estou rindo. Porque eles nunca são os donos da droga e nunca são os donos da... Isso! Droga! Alguém foi lá, pegou uma pistola... Puxa aí na internet, é porque eu não tenho ideia mais ou menos de quanto é que é uma pistola dessa. Eu sei que um 38 no mercado negro vale mais ou menos uns 1.500 reais. Eu acho que uma pistola 9mm deve estar uns 2.000 para vender assim, para poder a pessoa obter ilegalmente. Deve estar uns 2.000, 2.500 reais. Eu não sei quanto é que está mais ou menos. Vanessa está ali no computador, vai tentar puxar para mim o preço. Aí tu quer me dizer... O Hilton que deve estar assistindo o nosso... 5.000 reais vale uma arma dessa. Presta atenção aqui no nosso raciocínio. Vamos lá. Hilton Ferreira, que sempre está ligado comigo no programa. Hilton, meu querido Hilton, um grande beijo no nosso Agora Segurança. Uma arma dessa custa 6.000 reais. Vou arredondar para mais. 6.000 reais. Aí o cara que foi preso quer me convencer que foi alguém que dispôs de 6.000 reais, comprou essa arma e jogou lá atrás da casa do cachorro o dele, porque a arma não é dele. Presta atenção nessa conversa. Eu vou perguntar para você que está aí do outro lado. Te convenceu essa história? Te convenceu essa história, Carlinhos? Eu estou entrando. Eu entrei, Carlinhos. Eu entrei. Te convenceu essa história? Não convenceu nem o Ricardinho que está ali botando o microfone no nosso entrevistado para apertar o botão do não. Vanessa deslinchou a questão agora. Gerson Severo Dantes está bem ali olhando para mim. Gerson Vanessa acabou de me dizer que a arma é do cachorro. Cadê o cachorro? O cachorro foi preso? O cachorro foi preso? A arma é do cachorro. A arma não é dele. Ele disse a verdade, minha gente. A arma é do cachorro. Estava na casa do cachorro. A arma é do cachorro. Ah, faça-me o favor. 11 horas e 16 minutos. 11 horas e 16 minutos. Você que está acompanhando o nosso programa da comunidade. A arma é dele. Ele nega para ver se engana os policiais. Para ver se convence os policiais. São 6 mil reais que vale uma arma dessa. Está desbloqueado meu telefone aí? Vê se Hilton falou comigo aí no WhatsApp. Vai lá no WhatsApp. Hilton Ferreira. Procura Hilton Ferreira aí, porque Hilton me assiste todos os dias. Quero ver se Hilton... Só olha isso, Naoxa. Não olha mais nenhuma mensagem, não. Naoxa está com o meu celular. Vê se Hilton colabora. É que Hilton sempre colabora. Inclusive me disse outro dia que essas armas que são apreendidas, existe uma legislação que permite... Olha, Hilton não falou comigo. Olha, Hilton me informou outro dia que essas armas que são apreendidas estão em perfeito estado, são armas do crime, podem virar uma arma do bem. Elas podem ser absorvidas pelo sistema. Tem uma legislação que permite isso. E a Secretaria de Segurança Pública, né, pode requerer essas armas para compor o arsenal legítimo e legal da polícia. Acho é bom. Uma arma que é usada para o mal, pode ser usada para o bem. Como, Márcia, que essa arma pode ser usada para o bem? Defendendo as pessoas de bem, obviamente, nas mãos de criminosos. Hoje, 18h, não bora trazer serviço. Não bora falar de coisa boa, porque o programa não é só espinho. Quem quer prestar nessa vida, como diz Vanessa, e falei exatamente as palavras dela, para quem quer estudar, quem quer prestar nessa vida, encerra hoje o prazo para as inscrições online do processo seletivo do programa de Bolsa Idiomas. Olha só, quem não sabe falar inglês fica para trás. Juliano Couto traz as informações. Olá, Márcia, tudo bom com você? Termina hoje, às 5h da tarde, a inscrição para o Bolsa Idiomas. Olha só, 5h da tarde, mas é preciso fazer a inscrição online. O endereço que aparece aqui embaixo no vídeo. Precisa ser maior de 16 anos e não pode estar vinculado a nenhum outro programa de financiamento, seja de universidade ou outro tipo de curso. A família tem que receber até cerca de 2 salários mínimos para poder participar desse processo seletivo. E aí são 15 mil vagas, Márcia, para diversos cursos. Olha só, tem curso para inglês, espanhol, alemão, francês, italiano e até japonês. E uma novidade esse ano é o curso de mandarim. E aí tem bolsas com 15% de desconto, com 50% de desconto, 75% de desconto e tem bolsa integral também com 100% de desconto. Não pode perder o prazo, é até hoje, às 5h da tarde, para participar do Bolsa Idioma, no endereço que aparece aqui embaixo no seu vídeo. Volto com você aí no estúdio, Márcia. Obrigada, Juliano Couto. Muito obrigada também por ter perguntado se eu estava bem. Estou bem, muito obrigada. 11 horas e 19 minutos, vamos para um intervalo rapidinho. Daqui a pouco a gente volta entrevistando o deputado federal Marcelo Ramos, que vai falar sobre os primeiros dias de trabalho, sobre a aprovação ontem do atual presidente da República, Jair Bolsonaro, do incentivo de por 5 anos a prorrogação de desconto no imposto de renda das empresas que aqui estão estabelecidas e vai falar também da nossa famigerada BR319. Daqui a pouquinho, não sai daí não.